Ah, só por que o meu nome dá 2 minutos. Você está crevendo? Hã? Você está crevendo? Claro. 2 e 10 por aí. É 2 e 12. Uhum. 2 e 12. Que eu amando controle de flippers. Sim. Será que eu perdi o botão? Gente, sai. Tá. Tá. Tem bateria? Não. Eu não acho que é bateria. Não. É assim. É. Nada que fosse aí, eu acho. É. Eu acho que. Eu acho que eu tenho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí